Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria Quero ouvir É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é o bem e não quer o mal Não se vergonho, se envoidece O amor é o fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É o contentamento descontente É dor que desatina sem doer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é o bem e não quer o mal Não se vergonho, se envoidece Per certo é seri um prigioniero É ser língua e vinceva vincetone É piena lealtá E se a língua dos homens É permaneçoe, é só o amor É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade Ainda que falasse a língua dos homens Que falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria